Uma briga de casal terminou com a mulher esfaqueada na noite de ontem. Aconteceu em um apartamento na Zona Norte. A briga entre o casal aconteceu em um dos apartamentos do residencial Vistabela. A Kathleen Lopes, Júlia de 23 anos, se feriu quando foi segurar uma faca durante a discussão. Cabo Duarte, parece que houve um atrito ali entre o casal, alguém pegou uma faca, a esposa foi segurar, acabou se cortando. Teve uma vias de fato, uma briga entre o casal, a polícia militar foi para o local. O importante aí é que foi acionado uma ambulância do SEAT, a ambulância deslocou uma equipe para lá, para poder dar atendimento a essa possível vítima. O interessante é que na chegada da ambulância, a vítima aí possivelmente agredida por essa faca aí, nessa briga entre o casal. A mesma aí, após uma leve avaliação, constatou que se tratava de pequenos cortes aí na mão e após aí a avaliação, ela declinou a vontade de não ser encaminhada. A parte do SEAT foi feita, foi até o local, foi feita uma avaliação e nesse caso aí a mesma não quis dar prosseguimento na situação. Felizmente, nada de mais grave ali, uma discussão, talvez até banal entre o casal, uma vez que ela acabou perdoando o marido, mas justamente essas discussões banais, por conta da ignorância das pessoas, acabam muitas vezes se tornando imortas. Poderia ter sido pior, graças a Deus não foi o caso. A própria polícia ali verificou se era necessário o encaminhamento. Como a mesma que seria possível vítima passou, que não gostaria de dar prosseguimento, tanto no encaminhamento para o hospital, como também no encaminhamento da delegacia, não tinha mais o que o poder legal fazer. Então, a mesma aí declinou ficar ali no local e tentar se acertar com o próprio marido. Quer dizer, é uma situação como essa que amanhã ou depois acaba terminando mal. A gente já está enjoado de ver esse filme, mas é aquela velha história, né? Que se entendam, diz que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu sou meio contra, sou meio contra esse posicionamento. Agora, o que me chamou atenção ali, né, rapaz? Apesar das críticas, e a gente tem ouvido críticas, outro dia um policial criticou aqui a questão das viaturas e tudo mais, mas tem cada nave hoje na polícia, você viu, rapaz, aquela caminhoneta ali, que coisa linda. Quem dera eu, tivesse uma caminhoneta daquela.